É tempo de Mambembe Vale escorregar no palco E jogar talco, dar um salto e fazer rir de se sentir um topo Vale o Dramalhão no fim É colombino, é alegria, é um sorriso de berro Venham ver Pão Chupilados no papel de um grande ator O papel de Barrabás faz um moreno brigador E a lágrima do Mambembe já molhou por toda parte Vai chegando e vai partindo e vai brigando a sua arte Vai chegando e vai partindo e vai brigando a sua arte Tiwi, Tiwi, o trem vai levando o mando de nosso Senhor Tiwi, Tiwi, e a vida é lenha queimando o nosso suor É tempo de Mambembe Dinheiro se depende, a gente se defende, vamo Mambembar De arte o povo entende, e show que a voz se vende Dinheiro se depende, vamo Mambembar Vale escorregar no palco E jogar talco, dar um salto e fazer rir de se sentir um topo Vale o dramalhão no fim É colombina, é alegria, é um sorriso de berro Venham ver Pão Chupilados no papel de um grande ator O papel de Barrabás faz um moreno brigador E a lágrima do Mambembe já molhou por toda parte Vai chegando e vai partindo e vai brigando a sua arte Vai chegando e vai partindo e vai brigando a sua arte Tiwi, Tiwi, o trem vai levando o mando de nosso Senhor Tiwi, Tiwi, e a vida é lenha queimando o nosso suor Tiwi, Tiwi, e a vida é lenha queimando o nosso suor Tiwi, Tiwi, e a vida é lenha queimando o nosso suor Lágrima do Mambembe